Tenho cálculo renal devido a excesso de proteína. Tenho que tomar cuidado com o whey? Primeiro, quem disse que você tem cálculo renal por excesso de proteína? Porque não há nenhum estudo que relacione cálculo renal com excesso de proteína. Eu recebi uma mensagem hoje, eu fiz uma postagem sobre o whey, e eu recebi uma mensagem hoje nos comentários onde a pessoa disse que o médico falou pra ela que ela não deveria consumir o whey protein, porque senão ela teria futuros problemas renais. Gente, isso é da época do avô do doutor Paulo Muzi. Dizer que consumo de proteína sobrecarrega sistema renal. Mas eles acham isso por conta da gliconeogênese, né, Leandro? O que acontece, pessoal? O excesso de proteína, quando na falta de carboidrato principalmente, você pode transformar a proteína na sua micromolécula, que é o aminoácido, em glicose. Onde ela perde o NH2, que é a amina, e esse NH2 acaba se tornando ureia no nosso corpo. E a ureia é um dos principais componentes que o rim filtra, que os rins filtram. E aí criou-se esse mito. Poxa, então se eu produzir ureia demais, será que o meu rim vai ser capaz? Ou será que ele tem um problema? Não, gente. Você pode consumir proteína e não tem problema, tá? Então você tem cálculo renal, não é por excesso de proteína. É muito mais provável que seja por falta de água mesmo. Porque o rim vai fazendo a excreção. E aí, se você bebe pouca água, os cristais vão ficando lá dentro, um encontra o outro, se ligam. Daqui a pouco tá grande, não passa no canal da uretra ou passa machucando. Então assim, façam um favor pra vocês mesmos, tá? Porque eu nunca tive cálculo renal, mas eu já vi gente ter na minha frente. O Juan aqui... É absurdo, é absurdo. Faça um favor pra você mesmo, bebe água. É o mínimo que você tem que fazer. E tem pessoas que tem tendência à produção de cálculos renais. É genético. Essas pessoas, elas precisam ir num nefrologista e o nefrologista vai conduzi-las, por quê? Porque aí ela vai evitar certos tipos de alimentos, ela vai ter um pouco mais de ingestão de água, ela tem cuidados a tomar. Mas não é o whey protein. Não, é o whey protein. Fica sossegado. Tchau. Tchau.